Vamos aproveitar pra homenagear mais pessoas que contribuíram para a gente estar aqui hoje. Vou homenagear um grande parceiro do Papo Mix. É um empresário novo na comunidade LGBT, mas que está fazendo um trabalho muito bonito à frente do Clube Rainbow e do Hotel La Guardia. Na verdade, é mais que o trabalho Tipo, hoje o Eternamente Seu TV A gente recebeu lá no Rainbow O pessoal da VNC LGBT Recebemos já no Rainbow O time de rugby argentino Em ocasião da parada Ou seja, o Hotel Rainbow tem aberto as portas Para a comunidade Tem apoiado, tem recebido Tem acolhido Nossos funcionários lá Nosso que eu digo, porque eu estou à frente Também do clube Rainbow Nossos funcionários, eles são Voltados para um belo trabalho Para a comunidade LGBT Fizemos a capacitação da coordenação De políticas públicas Também está enfrentando aquele problema sério Da inveja, da hora e de tudo mais Que está acontecendo Aí eu vou chamar no palco agora O nosso companheiro, o nosso pai Então, o Van E a companheira dele A nossa doutora Fabiana Que vai estar aqui no palco também Dando aquele brilho que a gente precisa Cadê? Aplausos Para quem não conhece Esse é o dono do Do Bíblio 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 Grande parceiro nosso Grande parceiro da comunidade Casado O Clube Do Bíblio Do Bíblio Vamos agora entregar o primeiro Do Van Você quer dar um Quer dar um oizinho Pelo menos Ele não sabe Ele não ia falar Fala boa noite Pelo menos Já conhece Quem não foi Está convidado a conhecer O hotel Na Treicaneca Esquina Papejoto Comidi De Portas Abertas Está recebendo hoje A Laura Pinocchiaro Que está lá A Laura Cadu Então a gente abre a tab Portas Abertas Para trabalhar Se lembra Que você falou De falar Está acabando De falar Eu tenho que fugir Os lábios do Paisão Já está empregado Eu vou lá Você pode se conhecer Um dia Já estou E só não ficou E aí E aí E aí E aí E aí